Pois Deus, abençoe a todos, mais um amanhecer aqui na chácara. Olha como estão as plantinhas. Primavera tá quase chegando do outro lado. A Rokidia Bombu que sempre tá com florzinha. Tá no meu vasinho da corujinha. Aí eu vou mostrar pra vocês as novidades. O meu portão ainda não tá aberto. Porque a Tina e o Julio ainda estão dormindo. E se eu abrir vai fazer muito barulho. Aí eu comprei essa lágrima de piso rosa com vermelha. Plantei aqui na frente. Pra ver se fecha, né? E lá no cantinho camarão azul. Só que tá sem flor. Não adianta eu ir lá mostrar. Mas eu vou mostrar uma lindona. Que vamos sentar de novo. Que é a dona Camélia. Só que agora é branca. Eu tinha comprado uma branca com rosa. Mas ela morreu. Acho que ela não gostou do lugar. Não sei o que aconteceu. Foi da Fianna. E Fianna morreu. E... Aí agora eu comprei essa. Ela tá com os botões ali pra abrir. Mas eu acho que vai abortar. Vai tá com essa aqui aí. Que linda. Tudo branquinho. Parece até... De mentira essa... Dessa flor, né? Eu amo flor branca. Eu tinha plantado ali, ó. Uma rosa branca. Mas as formigas comeu, ó. Peladinha. Vamos ver se não... Não vai morrer, né? Essa aqui também foi há pouco tempo. Que minha esposa comprou. Kaizuka, né? Eu acho que é o nome dela. Ai... Essa daqui que... A florzinha dela parece de... Mentira. Vermelhinha. A chama... Japônica. Nossa, o que é japônica essa? Fica tipo uma arvoretinha, né? Vai mostrar aqui. Eu pontei essa... Essa mambaia de sol. Que é mundinha. Vamos ver, né? Se vai. Ai, dois aspargos. Um... Daquele... Plumante. E esse aqui, que eu acho que é o finete. Se não me engano. Ai, minha esposa quis comprar... Essa... Casinha.